Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje trazendo um tutorial da música Deserto da Maria Marçal. Isso aqui é pedido de alunos, tá? Então tô aí, né, atendendo os pedidos, tá? Tem mais música na lista aí pra gente gravar, ok? Antes da gente ir pro tutorial, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. E se você quiser ser meu aluno pra ter acesso ao curso VIP, link aí na descrição, ok? Um aluno VIP é aquele aluno que me envia avaliações, que faz perguntas, ok? Que tira dúvidas diretamente comigo. O link tá na descrição e a cifra dessa música também tá na descrição pra você baixar, beleza? Bom, vamos lá então. Música tá em si, né? Ok? Então, tá difícil não, tá? A gente vai pegá-la aqui. Vamos pra introdução logo, né? Introdução aqui bem fácil, tá? São três acordes. Fá sustenido, é... Sol sustenido menor, aí eu já confundi nas coisas. Fá sustenido e Mi, ok? Três acordes facinho. E aí você vai tocar a introdução aqui, ó. Você pode fazer oitavado ou fechadinho, tá? Eu toquei assim, né? Tá? É... Fá sustenido e Fá sustenido. Fá sustenido e 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 Fá sustenido. Fá sustenido e 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 Fá sustenido Que é do jeito que eu fiz aí no começo do vídeo, ok? Aí, fez essa introdução duas vezes Entra cantando Si Eu não preciso Transformar Fá sustenido com Lá sustenido, né? Pedras em pães Para provar Sol sustenido menor, tá? Que no deserto Tu estás Si Com baixa em Fá sustenido Cuidando de mim Mi De um lugar alto Não vou me lançar Si Com Rá sustenido Só para demonstrar O seu poder Dó sustenido menor Ok Eu não preciso ver Fenômenos Para crer Aqui Eu fiz desse jeito, tá? É Fá sustenido Com quarta Beleza? Fá sus quatro, né? E Fá sustenido E Fá sustenido Se você não quiser fazer aberto Você pode fazer aqui Tá? Tá vendo? É assim Ou assim Tanto faz, tá? Tá? Vou fazer essa parte de novo Cadê? Eu não preciso ver Fenômenos Para crer Tá? Fá sustenido com quarta Fá sustenido Em Ti Cá em Si Beleza? Não troco Nossa comunhão Fá sustenido Com Lá sustenido Pelo prazer de conquistar Sol sustenido Sol sustenido menor Palácios Riquezas Lá maior Como um deserto Isso vai Passar Tá? Dó sustenido Menor Por isso Resistindo Estou Não sei o que ela está Sustenido Si com Rá sustenido Enquanto a minha Enquanto a minha Força E quando E quando Minha força Se esgotar Mi Fá Fá sustenido Com baixinho E Mi De novo Tá? Quando a minha Força se esgotar Tu vem Me alimentar Mais ou menos Isso aqui Tá? Pegou? Do TRKD E quando a minha Força se esgotar O teu Anjo Tá vendo? Fá sustenido Com Mi Vem me alimentar Deixa eu ver se eu tô Embaixo aqui Não vai ver Isso tá piorando É isso aqui mesmo Tá? Tá vendo? Se força se esgotar O teu Anjo Vem Me alimentar Tem muita coisa A música é simples Né? Aí vai pra outra parte Tá? Eu vou passar Mais ou menos Uma ideia aqui De condução Pra vocês Tá? Te adorar Só sustenido Menor É o que sustenta Mi De pé Si Aí vem Fá sustenido Com quarto Fá sustenido Tá? Não vou perder A Guerra Beleza? Dó sustenido Menor Ti Louvar Em Tá? Dó sustenido Menor Ti Louvar Em Ó Si com o resto Sustenido Cadê a letra Em Meio As tentações Mi Pode ser aqui Tá? Ti Louvar Em Me As tentações Si É mais Que Estratégia Tá? Deixa eu fazer De novo Aqui Que eu tô fazendo Errado Aqui Né? Isso Tá? Então Cadê? Onde que eu parei? Ti Louvar Em As tentações É mais que Estratégia Viu? Fá sustenido Com quarto Fá sustenido Beleza? É Não posso Ver O amanhã Tá? Então Só sustenido Menor Mi Mas hoje Eu sei Que esse Deserto Hoje eu sei Sim, né? Que esse Deserto Fá sustenido Com quarta Fá sustenido Vai Chegar Ao fim Dó sustenido Menor Mi O Senhor Está cuidando De mim Tá? Daqui Só voltar Tudo de novo Tá? Não tem Muito segredo Não Como que você Pode fazer Para tocar Essa música Você pode Vim aqui Você pode Seguir Essa ideia Dá certo Vai embora Vai embora, de boa, tá? E se você for bom de ritmo, tem tipo um cajón, né? Entendeu? Na música, né? Então você pode vir no ritmo, né? Ó, vou fazer em um acorde, depois faz no resto, ó. Lembra, tá? Que a mão esquerda vai sempre representar o bumbo, o grave, e a mão direita sempre representar o agudo. Por isso é importante você cantar ritmo, tá? Vamos treinar assim, ó. Beleza? Se eu seguir a harmonia aqui, ó, vai dar certinho. Então dá certinho o ritmo, tá? Junto com a música, né? Beleza? Bom, eu acho que é isso. Depois é só repetir e tocar. Fácil, 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 tá bom? Lembre que a cifra está na descrição para você baixar, ok? Lembre-se que os meus links estão na descrição. E se você chegou até o final desse tutorial, não esquece de dizer de onde você está assistindo esse tutorial, tá bom? Um abraço para você, fique com Deus, e até o nosso próximo vídeo, hein? Tchau! Tchau! Tchau!